E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês simplesmente a formação mais ofensiva que existe no futebol de PS2 e ainda trago um bônus pra você que eu vou ensinar você a tá protegendo essa formação contra contra-ataques deixa aquele like pra gente pra ajudar, se é novo por aqui também seja bem-vindo a família, te convido a se inscrever no canal e eu deixar um recado importante também aqui no início é que eu vou deixar um e-book pra você completamente grátis pra download no primeiro link aqui na descrição com todos os truques, dicas e manhas do jogo que eu peguei em fóruns internacionais, eu fui anotando em rascunho, eu peguei o rascunho e passei pra pdf e deixei completo pra download pra vocês, primeiro link aqui na descrição, tá? É grátis, sem propaganda, sem nada, é só entrar lá e baixar, tranquilo? Bora direto então pro vídeo aqui agora Escolha uma formação 4-4-2 A2 Movimenta o seu lateral pra posição aqui desse jogador aqui, o meio de campo ofensivo deixa ele como MCO beleza? Movimenta o outro também aqui deixa como MCO aqui você vai pegar esse jogador vai subir ele pra essa posição aqui deixa como MC esse daqui também como MC aqui você percebe que tá duplicado, né? mas esquenta a cabeça não que eu vou arrumar aí, ó o jogador aqui como SA pra ele se movimentar bastante esse daqui também como SA pra ele se movimentar bastante não é uma formação maluca, tá? eu testei essa formação, ela funciona ela é muito forte, muito potente mesmo ela é melhor que a formação que tem 5 jogadores no ataque esse aqui tem que ficar como SA porque ele vai dar a opção de passe vou recuar um pouquinho mais esses meios centrais aqui e precisa ser uma configuração exata senão ela não funciona pegar o lateral estica ele um pouquinho mais aqui, ó o lateral tem que dar o suporte mesmo pra esses dois jogadores aqui, ó pra tudo funcionar direitinho pode ficar tranquilo que eu vou ensinar você a consertar essa formação corrigir ela pra você não tomar contra-ataque ZC, ZC beleza deixa eu ver se eu não esqueci agora, né? os MCO desse time que é esses dois aqui tem que ter defesa no normal pelo menos pra essa estratégia eles tem que ter defesa normal os dois meio de campo aqui tem que ter defesa no alto, tá? esses que estão no ataque tem que ter defesa no baixo se quiser deixar no normal também não tem importância é até legal jogar com eles defesa normal porque eles vão se movimentar um pouquinho mais pra trás dando opção de passe esses dois atacantes aqui precisam ter defesa no baixo mesmo questão de setinho não tem tanta importância, tá? pode ser que uma outra hora eu venha e mostre pra vocês mas um outro ponto aqui legal é que eu vou mostrar pra você como consertar essa formação na verdade isso aqui é um truque é um segredo mesmo escondido aqui na estratégia de PS2 que vai ensinar você a montar essa formação e ela não vai herdar característica nenhuma da outra formação de defesa que você vai colocar ali ou formação principal é um truquezinho mesmo isso daqui beleza a formação tá montada prestem bastante atenção agora copia e cola aqui embaixo na formação A e B tem que ficar assim desse jeito você vem aqui em time modificação manual aperta triângulo aperta bolinha coloca a formação A X estratégia do time deixa em A formação A aperta bolinha embaixo aqui editar posição aqui você vai voltar os seus laterais pra onde eles estavam antes estava aqui né vai voltar se o lateral ponte ele estava antes vai voltar também aqui pelo menos um jogador de defesa aqui é um MCD você pode montar a estratégia de defesa que você quiser aqui é totalmente liberado pra você fazer o que você quiser aqui vamos tapar um MCO aqui e organiza esse ataque aqui eu tô montando a formação pra vocês você vai customizar ela da maneira que você achar necessário escolher os seus ponta rápido pivô que tem agressividade posicionamento pra poder tá finalizando fazendo o gol e também a importância aqui é o seguinte se você deixar ele como AT ele vai ficar bem dentro do gol pra cabecear a bola caso o zagueiro for tirar a bola ali e errar furar na hora de tirar a bola dali ele já vai chegar fazendo o gol se o goleiro der rebote ele já vai chegar e pegar o rebote também fazer o gol agora se você deixar ele como SA aqui ele vai se movimentar mais sair um pouco mais da marcação pra criar jogada ajudar de fora da área driblar e tal então aí é de acordo com a estratégia que você queira montar na minha estratégia que eu acabei de mostrar pra vocês eu coloquei um pivô pra pegar esses rebotes e deixei um SA pra movimentar e tá trocando passes ali aqui ó beleza movimentei mas essa formação aqui ela não tem nada a ver com a formação mãe na verdade ela nem é formação filho ela não vai dar característica nenhuma da formação principal e aqui que você vai vir em editar você vai trocar os valores aqui então aqui já tá bem arrumado mas se você quiser deixar a defesa no alto desses jogadores aqui é interessante né zagueiro ali tá correto já tá beleza aqui tá deixando normal aqui tem que ser baixo mesmo que ele tem que pegar ali e aproveitar agora vem a estratégia do time aqui você pode mudar a linha defensiva aqui qualquer uma que você colocar que vai ser independente da formação principal lá que a gente criou que é a mais ofensiva de todas coloca aqui então formação A individual beleza formação A impedimento C editar posição a gente já editou individual se você quiser colocar setinhas aqui também vai ser independente da formação principal configuração rápida se quiser mexer alguma coisa aqui e beleza né galera repare que as duas formações tão diferentes e por que que eu sempre faço isso eu edito uma formação com base na outra porque o time vai movimentar em bloco ele vai dar pra frente pra trás assim ó os jogadores vão meio que sair assim ó e não vão cruzar entendeu porque por exemplo você pega um lateral e põe ele pra ir da lateral esquerda aqui lá pra ponta direita do outro lado ele vai ficar fazendo um X assim no meio do campo vai ficar a coisa mais esquisita do mundo então você coloca isso pra movimentar em bloco sair junto e voltar junto além de ficar leve na hora de sair isso vai te dar uma superioridade ali na hora de marcar os jogadores vão estar subindo e voltando e vai estar os jogadores vão estar subindo e voltando vai ser um alto volume de jogador pra frente e pra trás pode ser que teu adversário venha tocar a bola ali e dependendo da hora da movimentação desse volume de jogador lá da frente e pra trás seu adversário tenta tocar a bola ali acontece que você recupera a bola porque é um volume alto o jogador voltando fica bem leve e tem esse benefício aí também aqui ó como outro bônus pra vocês também você pode colocar como ataque pelo centro ataque pela esquerda e ataque pela direita se você quiser utilizar uma estratégia eu não aconselho muito você pode colocar aqui ó ataque pro lado oposto o seu zala tanto esquerda quanto direita vai trocar na hora do jogo se teu adversário já fez uma marcação ali no individual aos pares colocou um jogador da direita pra pegar o seu atacante esquerdo ali você vai trocar eles na hora do jogo ele vai pra direita e o jogador dele não vai tá acompanhando que se acompanhar vai bagunçar a defesa do adversário interior então é uma estratégia bacana se você quiser utilizar mas eu vou tá utilizando apenas ataque pelo centro pela direita e pela esquerda e a formação A que é a formação de defesa esse alto 1 alto 2 alto 3 vai ser automático vai acionar durante o jogo a própria máquina o computador vai tá sentindo o melhor momento pra fazer isso daqui beleza e pra que isso funcione bacana a gente tem que vir ataque e defesa aqui empurrando ainda mais ainda o seu time acionando ali estratégia de ataque pelo centro pela esquerda e pela direita pra trabalhar amplitude e aproveitar a oportunidade que vai criar ali durante o jogo aqueles espaços vazios na hora que você for trabalhando jogado pelas pontas do campo pra tá atacando diretamente e finalizando seu adversário cara você jogar com essa formação aqui e tu fizer isso daqui com maestria tu vai ganhar de 5 7 10 a 0 porque é uma formação muito potente beleza vamos salvar aqui agora beleza tá salvada olha lá a estratégia principal secundária e formação A tá tudo certo tudo configurado agora é só ir pra partida eu vou mostrar pra vocês como que isso vai funcionar na hora do jogo repara aqui comigo que o time já tá inteiro lá na frente olha lá o time tá inteirinho lá na frente pra atacar olha o volume de jogadores aqui olha que que é isso é muito jogador na frente tem um jogador que eu percebi que ele tá ficando lá atrás deixa eu ver se tem alguma coisa aqui configurada não 7 não é defensividade mesmo mas aqui interessante vou deixar com a defesa normal só pra fazer um teste aqui na hora do jogo é bom sim você ter pelo menos uns 3 jogadores ali atrás dando cobertura a valência olha lá percebe também aqui no canto que a máquina já veio e colocou lá A1 tá selecionando as suas estratégias ali pelo centro pela esquerda pela direita A1 percebe que a bola tá no centro aqui né não no centro do campo A1 repara que é o que ataque pelo centro dá uma olhada ali pra você ver a bola tá aqui pelo centro a máquina vai tá gerenciando esse ataque pra você automaticamente durante o jogo pode ficar tranquilo que vai ser bacana olha o volume de jogador aqui na frente lógico que na hora do jogo não vai ficar assim é porque eu tô em treinamento agora um exemplo se eu quero voltar ao time dou um toque no L2 repara que a estratégia assinou o SA olha o time voltando vai se reagrupar lá atrás de novo ele vai voltar em broco olha isso aí que coisa mais top eu peguei a bola aqui e tal o time tá defendendo aqui atrás vamos atacar agora dá um toque no L2 olha o time inteiro subindo dá um toque no L2 esse time volta legal demais né galera deixa o like pra ajudar a gente então testa a formação traz pra mim aqui nos comentários o resultado que você teve se você gostou da estratégia e tal e é isso daí então tamo junto espero que vocês tenham gostado mesmo de coração e até o próximo vídeo valeu